Olá, a partir de agora, diretamente dos estúdios da TV Prefeito, vai começar mais um Notícias dos Municípios. E você vai conferir os seguintes destaques. Fezão se reúne com o ministro e presidente do BNDES para tratar da privatização da cidade. Crivella visita a retomada de obras do programa Bairro Maravilha e Prefeitura de São Gonçalo irá realizar a primeira conferência de Vigilância na Saúde. Isso, aqui e agora comigo, em Notícias dos Municípios. Na última segunda-feira, o governador Luiz Fernando Pezão se reuniu com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, para tratar do processo de concessão ou privatização da CEDAI. No encontro que aconteceu na sede do banco, foram estudadas as possibilidades de uma parceria com empresas privadas, da operação de crédito e aquisição de ações. O objetivo do governo do Estado é conseguir recursos para colocar em dia a folha de pagamento dos servidores. Também na segunda, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, visitou a retomada das obras do programa Bairro Maravilha, na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. A nossa equipe foi até lá e conferiu de perto o que aconteceu. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ao lado do secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Indio da Costa, visitou nesta segunda-feira, 24 de julho, a retomada das obras do programa Bairro Maravilha, na comunidade Beira Rio, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. Na ocasião, o prefeito destacou que essas obras, que ficaram paradas desde 2016, estão sendo retomadas graças ao esforço da administração, no momento de poucos recursos e de crise que vive o país. É uma prioridade do seu governo o saneamento básico, cuidar das pessoas? Exatamente, é o que nós prometemos e estamos cumprindo. O índice tem sido incansável na retomada dessas obras e também na negociação com o BNDES. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro, com a gestão passada, assumiu ou ficou com compromissos altíssimos. E estamos renegociando contrato após contrato, nossos financiadores, os bancos e também estamos na Câmara Municipal aumentando os recursos, a arrecadação municipal. Agora, um esforço extraordinário tem sido feito para nós podermos levar esse tipo de obra, asfalto, saneamento, a parte elétrica, iluminação pública, melhorar o transporte, as comunidades carentes do Rio de Janeiro, que com as grandes obras que contemplaram mais a parte urbanizada da cidade, a Barra da Tijuca e o centro da cidade, acabaram ficando para trás. Hoje, aqui no Beira Rio, a gente teve a alegria de vir começar a obra e em novembro ela vai estar concluída. Você também pode acompanhar esta matéria em nosso portal. No dia 31, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde, realizará a primeira Conferência Municipal de Vigilância em Saúde. O objetivo é debater e impulsionar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, como processos de trabalhos e tecnologias e também vigilâncias em saúde participativa, entre outros assuntos. O evento acontece no Teatro Carequinha, que fica localizado na Escola Municipal Hernani Farias, no bairro de Neve, das nove da manhã até as cinco da tarde. No próximo bloco, você vai acompanhar as notícias da Baixada. Eu volto já já, depois dos comerciais. Colégio Casimiro de Abreu, ensino de excelente qualidade. Educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico. Enfermagem, patologia clínica, informática, comunicação visual, magistério, administração e contabilidade. Casimiro de Abreu, preparando para a vida. Grupo Espaço Contábil, soluções em contabilidade. Desde 1995, focado em gestão de qualidade, atuando com total dedicação, eficiência e ética cristã. Contabilidade, escrita fiscal, recursos humanos, consultoria e legalização de empresas. Espaço Contábil, sua empresa no caminho certo. Agora falando da Baixada Fluminense, na última terça-feira, estudantes de Duque de Caxias participaram do projeto de iniciação científica que irá ocorrer na cidade. A parceria entre o Inmetro e a Prefeitura, através da Fundec, irá permitir o desenvolvimento de um trabalho experimental em uma escola municipal. A unidade que está em construção servirá de piloto para a iniciativa, introduzindo os alunos à ciência e tecnologia e iniciar também uma vocação em cima da capacidade desenvolvida pelos estudantes. O prefeito, Austin Reis, o presidente do Inmetro, professor Carlos Augusto e, entre outros secretários, participaram do evento. Em Belfor Roxo, o governo municipal promoveu, na última quinta e sexta, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O objetivo, além de causar a mobilização do governo, sociedade civil e usuários da Secretaria de Assistência Social, foi também debater e discutir as políticas públicas para os próximos anos. O evento, que ocorreu no auditório do Centro Universitário Uniabeu, reafirmou o papel da Assistência Social na garantia dos direitos da população. A Prefeitura de Nilópolis, por intermédio das Secretarias de Meio Ambiente e Serviços Públicos, realizou recentemente a revitalização do Horto Municipal. Entre a série de melhorias estão a pintura, a limpeza e a reativação do viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica. O objetivo é fazer com que a unidade cumpra sua função, que é o abastecimento e a reposição de replantio das áreas verdes da cidade. Essa e outras notícias, você fica por dentro, acompanhando sempre o nosso portal. Eu espero você em uma próxima oportunidade e agradeço a sua audiência. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho